Pense bem, está chegando a hora de votar As coisas do jeito que estão, não dá pra continuar Eu voto a área, areia, vereador de Fortaleza É pelos cantos da cidade que a gente tem essa certeza Porque a gente se encontra na rua É trabalhador da cultura É jovem e LGBT de lutar Eu já decidi em quem eu vou votar A gente se encontra na rua É trabalhador da cultura É jovem e LGBT de lutar Eu já decidi em quem eu vou votar Aria, areia, 50, 0, 50 Aria, areia, é nele que eu vou votar Aria, areia, 50, 0, 50 Aria, areia, é do pessoal Tchau! 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 Tchau!